Salve galera, eu estou aqui hoje com o fliperama multijogos do Rodrigo Scaranello Ele entrou em contato comigo, comprou direto do Mercado Livre, pediu para confeccionar para ele com esse tema do Mario vs Sonic Então está aqui o fliperama confeccionado, essa versão do fliperama que tem os emuladores já embutidos, cerca de 7 mil jogos São todos os emuladores aqui com as suas devidas ROMs, tudo funcionando E ele também funciona como controle arcade, ele funciona como controle arcade para o Playstation 4, para o Playstation 3 e funciona também no PC Vou colocar o The King of Fighters, vou colocar o 97 Tem as opções nos filtros de imagem, você pode colocar na tela cheia, você pode colocar na tela padrão original Que alguns jogos são 4.3, a maioria na verdade é 4.3 Você pode utilizar nesse formato, você pode colocar filtro, skyline, você pode colocar tudo isso E aí Tá chegando snap-o Tá chegando Vamos lá. Bom, tá aí. Funcionamento normal. Até aí tudo padrão. Mas por que tem duas telas aqui? Como eu falei pra vocês que ele funciona como controle arcade. Aí já está ligado aqui o cabo no Playstation 4. Ó. Ele também está funcionando no Playstation 4. Lógico, não é sempre que você vai usar ele com essa função. Mas está aqui demonstrando que você pode utilizar, se tiver aí duas telas, de repente um quer jogar um jogo retro, o outro quer jogar no PC, ou no Playstation 4, ou no Playstation 3. Tranquilo, você pode ir ali, simplesmente ali, com o cabo, você conecta no Playstation 4, né, no outro aparelho, está aqui ligado. Só conecta. Lembrando que essa versão do controle você precisa do DualShock ligado simultaneamente, tá? Ele não vai funcionar sozinho. Ele precisa do DualShock, no caso do Play 4. No Play 3 funciona independente, no PC também funciona independente. Tem a versão também pra Xbox One, pra Xbox 360, desse aparelho também. É só entrar em contato comigo aí. O link do anúncio está na descrição. Vocês vão ver vários aparelhos meus aí, com o link direto do Mercado Livre. Você pode entrar, está com frete gratuito. E se você tiver também alguma outra dúvida, pode entrar em contato comigo. Na descrição do canal aí tem todas as informações aí. No mais, eu agradeço o Rodrigo aí pela compra, né? Ele comprou comigo, pediu pra aguardar um prazo, porque tô com as encomendas aqui. E eu preciso desse prazo pra ele estar entregando aí. Eu preciso desse prazo pra estar entregando aí. Vocês viram ali que, ó, agora tá jogando o King of Fire. Então eu agradeço, pessoal, quem assistiu o vídeo, acompanhado o meu canal aí. Só que quem agradeceu vocês aí. Quem jogou o King of Fire sabe muito bem como é que você faz esse golpe aqui, ó. Vocês viram o funcionamento perfeito aí. Bom, galera, fico por aqui. Aquele muito obrigado, aquele abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau.